PELA ME NÃO GANI BUZARE 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 Chega açúcar sem açúcar Vamos, não é açúcar, vamos, não é açúcar Vamos, não é açúcar, vamos, não é açúcar Né açúcar, sem açúcar, sem confiar hoje Vamos, não é açúcar, vamos, não é açúcar Eixi! O detado já desce Cuida da tua que eu cuido da minha Bem mesmo Porque se reparar os próprios só que muito mal fala de ti Vais ver que é pior que tu E eu é nada maravão Sai daqui E se você gostou desse vídeo Deixe seu like, seu comentário E compartilhe esse vídeo Com seus amigos Se você é novo por aqui Inscreva-se no canal, ativa as notificações Para não perder as próximas estrelas Aqui no canal Mori Mortalmente Tchau! Quatro Quatro Quatro